Você está assistindo Líder Piauí. Oferecimento 35 anos CITILAR, 35 dias de ofertas imbatíveis. Aproveite! Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Fundação José Elias Tágera, cidadania a serviço da vida. Que tal começarmos o programa de hoje falando do tempo? Quem nunca mudou com o tempo? Aos poucos você vai deixando de ouvir certas músicas, de usar certas roupas, de falar com certas pessoas. Mudar faz parte do ciclo da vida, embora a essência seja sempre a mesma. Ao se deparar com um grande obstáculo na vida, não desanime ao passar, pois com o tempo ele se tornará pequeno. Não porque diminuiu, mas porque você cresceu. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Líder Piauí. Preparem-se, o programa de hoje está especial. Nós vamos conversar com o jornalista Toninho Vaz, que é um jornalista curitibano, que esteve essa semana em Teresina e que já biografou dois grandes ícones da contracultura brasileira, Paulo Leninsky e o nosso anjo torto da Tropicália, Torquato Neto, que se estivesse vivo este ano, completaria 70 anos. Vamos contar a história de líderes no esporte que têm como objetivo a busca pela qualidade de vida, através do projeto ProHunner. No quadro Líder de Honda, vamos receber o descolado e jovem empresário Igor Leite. Por falar em empreendedorismo, vamos contar a trajetória de sucesso da ex-sacoleira, que se tornou uma grande empresária na moda do Piauí, e ainda a verdadeira paixão pela fotografia de Catiane Oliveira, que desenvolve um trabalho com bebês. Tudo isso você confere no programa Líder Piauí, que começa a partir de agora. É ver o comportamento e o estilo das pessoas e trazer isso para a minha realidade e a realidade do meu consumidor, que é exigente. Deus acima de tudo. Ai, quando eu acordo, eu peço a Deus, meu Deus do céu, hoje vai chover de cliente nessa loja. Um trabalho direcionado para a corrida de rua. Então eu tive a iniciativa de começar a estudar um pouco mais, treinar e me dedicar para essa prática. Eu tenho o maior orgulho desse livro e hoje tenho certeza que é uma realidade. Não o meu livro, que ele pode ser reproduzido milhões de vezes, mas uma vida, essa vida é uma realidade. Antes de começar o programa de hoje, se você tem sugestões para o Líder Piauí, mande para o nosso e-mail liderpiauí.com.br Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem uma belíssima história de vida, seja ligado ao empreendedorismo ou que desenvolve algum trabalho social, é só mandar a sua sugestão para liderpiauí.com.br ou entre em contato com a nossa produção através do telefone 3217-2900. A partir de agora eu convido você para conhecer uma história de amor pela fotografia. A fotógrafa Catiane Oliveira, que desenvolve um trabalho com bebês. Acompanhe. Ela é formada em artes plásticas pela Universidade Federal do Piauí, mas desde jovem sempre foi apaixonada por fotografias. Começou a trabalhar profissionalmente fotografando adolescentes e, há três anos, iniciou um trabalho inovador fotografando recém-nascidos. A partir de agora vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela fotógrafa Catiane Oliveira. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, fico muito feliz com o convite. Eu comecei fotografando de um modo geral, como todo mundo começa. Então eu fazia books de adolescentes, fazia infantil, fazia grávidas e fiz alguns casamentos também. Dentro do segmento da fotografia, dentro da fotografia, eu quis segmentar no infantil. E aí eu percebi que aqui em Teresina não tinha essa especialidade de newborn. É um segmento específico, fotografar recém-nascidos. É uma técnica específica para profissionais especializados. O fotógrafo tem que ter cursos específicos na área de newborn. Existe a BFRN, que é a Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascidos, onde os profissionais que trabalham com recém-nascidos fazem um credenciamento para participar dessa associação. Como é que é feita essa técnica? A gente percebe que o bebê sempre está dormindo. O ensaio newborn é um ensaio muito delicado. É muito gostoso de fazer, mas também que exige muita responsabilidade por parte do profissional que está fazendo. Ele dura em média de 4 a 5 horas e tudo acontece no tempo do bebê. Nenhuma pose é forçada do recém-nascido. A gente não força nenhuma pose do bebê. O fotógrafo profissional que estiver manipulando o bebê, ele tem que entender. Nós não somos pediatras, mas a gente tem que entender muito de recém-nascido. Ler os sinais do bebê, saber por que chora e tentar acalmá-los e saber acalmá-los. O bebê, de 5 a 10 dias, ele tem que estar bem relaxado, tem que estar em sono profundo também. O que te dá mais prazer em fazer esse trabalho, Catiane? Eu acho que deixar uma imagem dessa registrada para a família é a coisa mais importante. A mãe, quando vem aqui, ela se emociona muito porque são fases do recém-nascido que passam muito rápido. Então são detalhes do pé, são detalhes da mão, do cabelinho que já não vai mais ter, vai cair. Então, assim, eu gosto de fazer esse registro e eu sempre fico pensando como o bebê vai olhar esse registro daqui quando ele tiver 20, 30, 40, 50 anos, porque vai ficar para a vida inteira, né? As mães sempre procuravam por esse trabalho e não haviam profissionais especializados na área. E a nossa demanda aqui é constante. Diariamente a gente tem bebês, todos os dias a gente tem bebês e nascem bebês todos os dias. Às vezes a gente tem problema até de agenda porque não tem como encaixar bebê. Mas todas as mães, assim, a maioria das mães procuram e nenhuma se opõe a nada. É um trabalho apaixonante, né? Demais, é encantador. É um amor. Eu amo fazer newborn, amo. Você não pode perder no próximo bloco. Nós vamos conversar com o jornalista curitibano Toninho Vaz, que biografou sobre Torquato Neto, o nosso anjo torto da Tropicália. Não sai daí o programa Líder Piauí. Volta já!